Voltamos a apresentar Bandeirada. De volta com Bandeirada, segundo bloco do nosso programa. Rodrigo? Começando, diga, Eric. Posso fazer um jabazinho aqui do livro que tá pra sair agora dia 26? Não, ainda não. Deixa eu trocar a vinheta. Deixa eu colocar essa aqui que a gente já vai aproveitar e mandar abraços. Eu já sei de quem você quer falar, então não vou mandar abraço por enquanto. Por enquanto eu vou mandar abraço pro pessoal do Samba Rio, que eu sempre mando abraço. Esporte e carnaval tem tudo a ver. Esporte e motor mais ainda. Principalmente a correria dos mecânicos pra fazer pit stop rápido. Que se compara sempre a correria dos integrantes do Salgueiro pra cumprir o tempo de desfile. Daqui a pouco o Miri gogando o Salgueiro me enchendo o saco. Né, Dudu? Talvez eu mando pastar, né? Você sabe o que eu mando. Abraço pessoal da Super Live. Todos vocês, de todos os podcasts. Sempre nosso respeito. Abraço, Fabrício Fernandes. Abraço, Fernando Firmino. Nossos chefes nas web rádios. Abraço pro Fábio Marcondes. O Fábio Marcondes... Ah, não! Antes de falar do Fábio Marcondes, eu ia falar do Fábio Marcondes, a estrolada que ele dá. Não, mas tem coisa mais séria pra gente falar. Ô, Eric, abraço pros repórteres todos. Eu esqueci o nome de um deles, que é do Sport TV. Mas teve o Carlos Sereto, teve a Marília Ruiz e a Ana Thaís Matos. Sofreram ameaça de morte de uns retardados travestidos de torcedor do Santos. Porque os quatro foram bem contrários à contratação do nome do nosso zero hoje, pelo time do Santos. Sendo que ele é estuprador, confesso. Depois das gravações que vazaram lá da Justiça Italiana. Depois fala que não, né? Mas ok. Não, e o pior é que esse cidadão foi culpar a imprensa. Pô, não fui eu com o microfone que fui lá e fiz o que fiz com a mina bêbada, tá? Que não tinha nem condição de reagir. Aham, tá legal. Nossa solidariedade aos quatro e nosso posicionamento. Nós somos contra a censura e vamos continuar falando as coisas que tiver que ser ditas, tá? Sim. Eric, vou deixar o Cefão mandar abraço, que eu sei que você tem que mandar abraço e... Não, além da... Desculpa um pouquinho. Além da Bruxinha de 52, que agora mora no 460, né? Eu tenho que mencionar também que, como eu falei, dia 26 agora, na segunda-feira que vem, começa a pré-venda do livro Saldosas Pequenas, escrito pelo mítico Rodrigo Matar, né? Meu sonho é sair na porrada com ele no dia de platô. Sempre no time de porrada, sempre é da amizade. Nesse livro ele conta a história de várias, são mais de 40 times que ele menciona, várias equipes que andaram sempre do meio do grid pra trás, né? Tipo, a capa do livro é uma minarde, mas fala... Fala de... A GS, fala da Colônia, fala da... Da... Cara... Rial. Fala da Rial, fala da... Rial, a TS, Shadow... Sim, essas equipes... Ensign, Han, Spirit, Teodoro... Maquita, Chima... 41 equipes. Só não tem a Mastercard Lola, ele mesmo deu uma explicação que não ia ter, porque a Mastercard Lola nem completou uma temporada, praticamente. Não, só fez uma corrida. Não, só fez uma tentativa de classificação. Não, é. Não, mas assim... Culpa da Mastercard, podemos falar mal deles. Nem o dinheiro pra caramba, a gente pode falar mal. Não, pois é. E assim, vale a pena, vale a pena. Eu já tô... Como é que fala? Eu tô esperando sair a pré-pena, já falei pro Matar. Eu quero o link pra comprar o livro, eu quero a minha cópia autografada. Ah, com certeza também. Hã? Com certeza. Eu também. O meu vai ser autografado também. E a capa, claro... Eu também, e na dúvida, Matar. A capa do... Pega o nosso dinheiro. Claro. E prefácio do Reginaldo Neme. Ou seja... Ou seja... Cara... O livro vai ser o quê? Vai ser mítico! Carlos, abraços pra quem? Não, e sem contar que a gente vai ter que pagar taxa extra, né? Porque já vem pesado o livro. Sim. Não, o frete vai... O frete desse livro... Não, eu tô ferrado. Eu não sei como é que vai ser... Mas assim, o meu livro que já é mandado o Rio pro Rio, se for o caso. Eu já vim pesado pra cacete. Imagina o de vocês aí. Se não vier de FedEx, tá bom. Cara, não... Continuem, vai. Eu vou começar assim, um beijo pra Dona Silvana e pra Dona Alice. E outro igual. Agora pro lado do samba da coisa. As condolências também pra família do Neguinho e da Bejaflor, onde um dos netos foi vítima de... Puta que pariu, nem fala. De... De... Foi assassinado nesse fim de semana, né? Então... Nem fala. Mais um dos episódios... Você mesmo diz, Autombi... Não, é mais um dos episódios que mostram o lado cada vez mais perverso do brasileiro. Mas ficam aqui também todas as condolências nossas pro... Pra família do Neguinho. Que ele... Que ele supere essa. Nunca é fácil. É o ciclo... O ciclo normalmente é o contrário, né? E é tenso. É muito complicado. E... Sim. E a você que ouve, seja como a gente... Como eu mesmo falo. Na Marginal GT ou Pinheiros da Vida. Seja no metrô do Rio, São Paulo ou no VLT de Santos. Na barca Santos-Guarujá. Você tá preso no BRT aqui em Campinas. No meio da John Boyton Lopes. Vila do Banco. Seja de dia, de tarde ou à noite. Aquele muito obrigado e um grande abraço. Você que tá na Zona Noroeste esperando ônibus. Né? Eu, às vezes, eu dou graças a Deus que a gente precisa pegar ônibus. Você que mora perto do Rio, tem que virar copos e tem que ir pro céu da cidade, de manhã. Ou seja, lascou, né? Vamos lá, povo. Vamos lá. Tá na hora agora da gente andar um pouquinho em quatro rodas. Continuando com o turismo. Mas, aqui, pelos lados BR, chegou a hora da Stock Car. Stock Car. Eu não sei se alguma vez eu disse isso aqui no programa. É que é muito complicado pra qualquer um de nós tentar assistir uma corrida lá em loco, né? Porque ficando meio do nada. Fica no cruzamento. Já sei que tem que atualizar a porra do macron, caralho. Eu vou desinstalar essa porcaria depois que eu arrumar meu HD. Fica quieto, computador. É, o... Eu não sei se eu já disse isso alguma vez, mas eu considero esse circuito do Velopark um T maiúsculo. Entendedores entenderão. Sim, você já disse já e eu mesmo concluí também que, assim, é difícil chegar lá. É numa rodovia curta, vista, assim, é... É afastado de Mojiguassu. É um distrito de Mojiguassu, Nova Lousan. Pra ir pra lá é muito difícil. Se você for depender de transporte público, diga ônibus até Mojiguassu, ok. Mas em Mojiguassu, pra chegar na pista é meio tenso. Não tem nada em volta. Mas o traçado em si é espetacular. É espetacular e não por outro motivo sediou duas provas sensacionais nesse fim de semana da Stock Car. Com um raro domínio nessa temporada da Chevrolet. Chevrolet dominou a temporada, as provas. Embora a Toyota estivesse fazendo grandes provas também. Mas as vitórias ficaram com o Júlio Campos e o Diego Nunes. Na primeira corrida, Gabriel Casagrande e Alain Kodair completaram o pódio. Uma pressão descomunal do Casagrande em cima do Júlio Campos. Mas o dia era do piloto da Crown Racing. Não teve jeito. E na segunda prova, o Diego Nunes se valeu da troca da estratégia. A troca de posições no grid. E a estratégia, na primeira prova, ele encheu o tanque. E aí ele conseguiu a vitória. Uma vitória muito esperada. Destaque também pra Matias Rossi conseguindo seu primeiro pódio. Esse argentino vai dar o que falar ainda na Stock Car. Eric Von Draxler. Ele não veio pro Brasil pra brincar. Não, e aí é aquela parada, né? Com isso, os caras vão... Será que os caras vão começar a boicotar? Porque não? A Argentina não pode ganhar corrida no Brasil. Não, a gente não tem essa presepada. E acho que era a Argentina também no tempo que o Rubinho ganhou esses dias e todo mundo bateu palma. Ah, é verdade. Mas o Rubinho é o Rubinho, né, porra? E fato histórico também. E o Matias Rossi. É o Matias Rossi, um dos maiores nomes na Argentina. É, sim. E fato histórico dessa prova, a vitória do Júlio Campos foi na prova número 200 dele. 200 corridas. Nossa, parece que foi ontem que ele estreou na categoria, né, Carlos? Pois é. E que demora mais pra chegar, né? Porque Stock só tem... Onde quer que seja, deve estar feliz com a vitória dele. Stock 13, 14. Lá em cima ele tá abençoando, com certeza. Faz uma falta de nada. Com certeza. Caraca, o que que... Pra quem não sabe, pra quem é mais novo, quem tá... E quem é millennial, quem nasceu no início desse século, Júlio Campos teve um irmão que tinha um futuro promissor na Fórmula 3000, hoje, Fórmula 2, e na última prova foi vítima de um acidente terrível. Só pra posicionar, pra quem mais ou menos tentar imaginar, foi na última corrida da temporada de 98. 97 ou 98? 95. 95. Isso, 95, tá certo. Marcos, 95. 95. Foi na... Antes da Chinquena Adelaide, um toque com o Tomás Biar. Pera, gente, não dá pra todo mundo falar ao mesmo tempo. Pera aí. Quem que tava me chamando? Era eu que eu tava falando. Eric, era o Eric. Eu tava explicando como é que o procedente, tipo, foi na freada do Herpin, ele deu roda com roda com outro maluco na frente, o cara... Esse maluco chamado Tomás Biagni, tá, queridos ouvintes, também era um italiano muito promissor e não deu em nada, infelizmente. Aí, o que acontece? Ele deu com a... Tipo assim, a hora é errada, o lugar é errado. Ele deu com a cabeça no muro. Só que naquela época não tinha rãs, não tinha ralo, não tinha nada. E aí, ficou ali mesmo. Só que, ô Eric, ali acho que só salvaria o ralo, porque do jeito que bateu, ele não bateu de lado. O carro deu um loop e na descida do loop ele bateu a cabeça em descendente. Acho que só o ralo salvaria ele ali. E era muro, não era softwall. Era muro. É. Muro. Aí sim, mas ali do jeito que foi, só se tivesse softwall por cima também, na parte alta do muro, né? Exatamente. Não, na lateral. Não, ali foi uma fatalidade... Foi uma fatalidade. Tremenda. Fatalidade tremenda. Lá de cima ele tá abençoando com certeza o Júlio Campos, que é um dos grandes nomes. Ele, o Thiago Camilo... Eu não digo nem tanto o Zonta, o Zonta eu poria num degrau abaixo, o Zonta, o Tati Labreu e uma cambada toda lá. Mas Júlio Campos e Thiago Camilo, por tudo que eles se esgoelaram na estoca, eles merecem um título antes de eles se aposentar. Merecem mesmo. Agora, como o Carlos adiantou no início do programa, tem um cara que ainda não venceu corridas, que no início do ano tava desempregado, né, Carlos? E é o líder do campeonato. Enquanto isso, no reino de Alphaville, Ana Beatriz Figueiredo, que deve ou já ter recebido a graça da sua filha, ou então em momentos finais, chorando as pitangas porque poderia ter recuperado a vaga, né? E, Bia. Ao mesmo tempo que a gente torce pra gravidez vir muito bem e que a nenenzinha venha com muita saúde, a gente exige que tudo seja acertado e que pague pelo erro que cometeram. Uma coisa não anula a outra. O silêncio é a pior das respostas. E o César Ramos, feliz da vida, liderando o campeonato. Acho que tudo que todo mundo desejava era que ele tivesse um carro decente. Porque ele também comeu pão que o que a Chevrolet amassou nos últimos anos. E ele quase desistiu da categoria porque ele foi bicampeão da Stocklight e campeão brasileiro de marcas. E ele falou assim, meu, por falta de patrocínio eu não consigo subir. Ele quase desistiu da carreira. Ele foi pra Europa, andou na Europa, andou bem pra caramba no Black Pain. Não dá pra entender como que um piloto desse, por exemplo, não é titular numa equipe no EC, por exemplo. Teria tudo pra estar no EC, no GT World Challenge. Tem cada nó cego lá, correndo, e com a mesma graduação dele. Mas que bom que ele tá liderando na Stock, né? Ele tem 172 pontos. O Ricardo Zonta também, que ele deve ter ficado em Jaguariú, né? Ele tá se preparando pro Jaguariú na Rodeio Festival, ou... Ô, Carlos... É, o D de Jaguariú é pro mês que vem. É, o Ricardo Zonta não apareceu. Porque teve a mudança e foi pra novembro. Não apareceu pra correr na pista. Péssima prova do Zonta. 158 pontos. Oi? O bebê da Bia já nasceu no meio do ano, já. Tava previsto pra julho. É, é como ela não dá mais notícia, né? Porque ela apagou as redes sociais. Não, era pra setembro, outubro, Eric. Não, não era tudo isso, não. Julho, 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 julho. Julho. Então veio pra matura, ok. Não! Não, tem foto dela aqui com oito meses de gravidez já. Junho tava no oitavo mês. Ah, tá. Não, ok. Enfim, dano-se. Ô, Ricardo, vocês não vão brigar por causa disso, né? É, Ricardo Maurício, 156 pontos. É o terceiro colocado. O resto da tropa tá perto, o campeonato tá legal, tá equilibrado. E a boa notícia é que nós teremos prova em Curitiba. A volta do circuito de Curitiba, dia 7 e 8 de novembro, são as próximas provas da Stock Car. Também vão ser as próximas da Stock Light, onde tivemos vitória do Matheus Iorio na primeira corrida, com Arthur Leiste em segundo, Pietro Rimbano em terceiro. Na segunda prova, a vitória foi do Gabriel Lusquinhos. Primeira vitória do Iorio no ano, primeira vitória do Lusquinhos na categoria. Rafael Reis em segundo lugar, Felipe Batista em terceiro. Felipe Batista, que é o líder dos novatos. E o Rafael Reis, que é o líder do campeonato, 148 pontos. Mas como ele foi muito mal na primeira prova, o Iorio chegou. 140 pontos pra ele. Rafael Martins tem 113 pontos, como eu falei, próxima prova também, em Curitiba. Eric Carlos, mais alguma coisa da Stock? Pra mim, fechou. Cara, pra mim, fechou também. E ainda fica mais um ano como sonho de poder conseguir assistir a corrida em loco lá, que eu acho que seria legal pra caramba. É, lá é um bagulho que tem que se planejar muito bem. Lá é complicado de chegar. Muito tenso. Podia ter uns hotéis ali por perto, né? Pra facilitar um pouco a estadia. Mas, um dia eles aprendem. É, vão pra Stock dos Estados Unidos agora, né? Encerrando um lado, a gente pega o avião. Sofre um pouco no aeroporto, porque é o inferno de chegar nos Estados Unidos, né? Lógico, todo mundo sabe. Mas é hora de falar da NASCAR. NASCAR. Etapa do Kansas. E temos o primeiro finalista, Eric. É... A gente pode falar essa parte? Não, infelizmente a gente tem que citar. Nós somos sérios, nós somos profissionais, nós temos que dar a notícia. Você pode falar, você tem que dizer que a gente não pode falar essa parte? Eu também. Eu vou contar uma história pra vocês. Tem um vídeo que o Luiz Schroer me mandou uma vez, né? Ele ficando no Big One na reta final de Saladega. O carro dele parou antes da faixa. E a torcida, comemorando, tipo... Tipo, como se fosse um título do Super Bowl, saca? Sim. Tipo, assim, você vê como é que o cara é fatalmente odiado pela... Né? Pela mídia, né? Não adianta pela mídia, tipo, pela torcida, né? É... Lá do Zé, ó. Mas, tipo... Aí eu vou ter que falar de novo aquela frase que fecha aquele vídeo, né? O F.U. Logano, porque... Cara... Cagou o meu papete. Cagou o teu também. Cara, eu acho que é de muita gente. Ele ferrou com muita gente. Eu fui pouco desesperado. Ele não tava fazendo uma temporada brilhante. Mas, gente, nós somos profissas. A gente é hater, mas a gente não é burro, como diz o Bruno Tinozaki. Ele fez um terceiro segmento de corrida que beirou a perfeição e venceu a etapa do Cansa, suportando uma pressão maluca do Kevin Harvick, que poderia ter ganho se não tivesse errado, faltando três voltas pro fim. Deu uma erradinha e ali o Logano garantiu a vitória. Rodrigo, mas você tem uma ideia? Hum? Para você ter uma ideia, o Logano tem 22 pontos de playoffs. Sim. Playoffs. Tem 22 pontos de playoffs. Isso significa o quê? Dentre os oito, ele tá na frente do Bruce Jr., do Alex Bowman e do Kurt Busch. Em circunstâncias normais, ele não entra. Ele não entraria. Ele não entraria. Ainda bem que o normal não existe na NASCAR, né? Não, pois é. Não, digo, ainda bem que as surpresas ainda são um pouco mais recorrentes. Resta agora saber quem é o outro que vai conseguir essa vaga, né? Porque Harvick e Truex, Harvick e Remlin estão quase garantidos. É, o Remlin com reticências, né? Porque os azares que ele teve, vai que, né? É, tem essa também. Mas tem Truex também o negócio, o Corey LaJoy tá por ali. Começou a dar umas zebrinhas ali, de repente. O próprio Eliott. Eliott também que não abre o olho. Tava com a corrida na mão, ganhando os dois primeiros segmentos. Tinha tudo pra vencer a corrida. E murchou na parte final. Kurt Busch tava andando muito bem também até o início do terceiro segmento. Quando o motor disse adeus. Assim como as chances dele. Agora só um milagre. Uma vitória. Não, na verdade um milagre é uma vitória. É. É, mas aí... Ah, em pistas que ele não... Martinsville não é tanta dele. Já a próxima pista é um pouco mais a dele. É. Não é... Milagre seria se, por exemplo, dependesse de todos os pilotos serem sequestrados. Correr os da Truck no lugar e... Oh, 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 oh. É. E ele ganhar a corrida. A maldade. Se bem que tem piloto na NASA... Se bem que tem piloto na NASA que não ganha nem escorrer sozinho, né? Sim. É. Agora vem cá, rapidinho. Dos palpites nossos, igualou tudo, né? Sim. Não, basicamente... Por enquanto dois só. Não, por enquanto... Por enquanto a gente só tá na esperança de igualar o... 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 O Harvey que o... Acho que nem o Hemley. O Hemley, você não pôs o Hemley na final. Botei. Eu botei. Não, o Carlos não. Não, eu. Só que eu fui o louco de pôr o Logano. Bate a merda, cara. Ô, 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 Griego. A única diferença que muda o nosso palpite é que eu botei o... Os três primeiros eram os mesmos. O Harvey que o Hemley e o Keselowski. É, eu botei o Heliot e você botou o Chico Júnior. Não, e eu coloquei o Heliot. Não! Eu coloquei o Heliot. Cara, eu não voto no Brad Keselowski, nem se ele for candidato único. Deixa eu ver essa bagaça aqui, cara. Certo. Deixa eu verificar aqui. Aliás, os pilotos da Penske todos se depender de mim pra torcida, a equipe vai à falência. Simples assim. É, eu também não coloquei, mas eu falei assim, ah, meu... Eu vou tentar algumas coisas meio loucas. E não é pela equipe, não. São pelos pilotos. Tá? Sim. Os Eternos Lusos. Não, tirando o PK, né? Mas pra mim, pra mim não faz falta nenhuma. Tem piloto muito melhor, que merece uma chance na Penske, tipo o de Benedetto mesmo. E... O Keselowski é o Corinthians da... Da Nasca. Ganhou um e não vai ganhar nunca mais. É o Atlético Mineiro. Tick Hicks. Tick Hicks. Se o Logan não for o Tick Hicks, eu tô feliz. Significa que ele vai fracassar em Phoenix. Lembrando que... Agora uma coisa. Só uma coisinha, rapidamente. É, fora o Volta. Fale, falei. Fala, Eric. Lembrando que nesse formato de playoffs da Nasca, todos os campeões venceram a última corrida, tá? Sim, desde 2014. 2014. Não. 14? Foi quando entrou os playoffs. Havik e... Desde o Havik, sim. Newman. Deixa eu verificar isso aqui, ó. Agora, rapidinho. Em 2013, ainda era o formato antigo. Qual que é a voltagem da sua casa, Eric? Na minha, a minha é 110 ainda. Sim, que de fato são 127. Puta merda. E contando? Você não... Carlos, você é ridículo, Carlos. Você é... Obrigado e boa noite. Entendedores entenderão e atentes me matam. Cuidado que se matar mesmo, eu não tenho dinheiro pra velório, não, viu? Sim, eu não vou muito pro roteiro, porque entanto é 220, né? Aqui é do 220. Foi? Enterra no quintal da casa e pronto. Porra. Pior que nem pode fazer isso. Isso aí. Cobra dos apêndices, é coisa. Só pros apêndices e amiguinhos, Jimmy Johnson tá igual a tomada da sua casa. Se você não for de 220. Tenso demais. Foi a corrida do Jimmy Johnson. Aliás, tem torcedor dele irritado, dizendo que ele tá largando mão. Gente, não tem muito o que fazer. Ele perdeu a motivação, ué. Isso acontece com qualquer um. Eu não perco a motivação toda semana com um monte de coisa também. Isso acontece. Não, cara, eu não quero mais saber. O olho do cara já tá na Ganassi, no ano que vem, na Indy. Sim. Aliás, seria muito legal se ele corresse esse ano a prova de São Petersburgo. Se não coincidir o calendário. Mas eu acho que vai coincidir com a última prova. Mas se ele corresse, ia ser engraçado. Que seria ele na Ganassi e o McLaughlin na Penske. Ah, cara. Sim. Aliás... É, sobre a Indy tem algumas coisinhas que ele dá pra falar. Mas deixa vir em São Petersburgo o que eu falo. Bom, o que interessa é que o Diologano já tá na... A gente já sabe que o 88 vai pra gaveta, né? O 88 vai pra gaveta. Quase certo que Caio Larsson é o novo piloto da Hendrik. Vai correr no 5. Então guarda o 88 por um tempinho. E deixa o número 5 de volta. A categoria carro que não é usado desde que o Casey Kane saiu da equipe. Vai ter... Vem cá. Vai ter o anúncio da Kellabs também? Dá o quê? Da Kellabs? Não lembra não? O carro 5 é o anúncio da Kellabs? Sim, sim. Ah, não sei. Porra, imagina. Depende. Ah, não sei, né? Agora, milagre... Agora, também é o seguinte, gente. Eu tô meio receoso ainda com esse acerto da Hendrik com o Larsson. Porque a Chevrolet tinha dito que ele não pisava mais na marca. Sim... Não sei se mudou de ideia quando o Darren Wallace Jr. foi apoiar o Larsson. Dizendo, não, ele já pagou pelo que o Casey Kane merece uma chance. Claro, por causa disso. Por causa do apoio do Boba Wallace. Pode ser de repente, o que é muito positivo. Gente, voando rapidinho pra variar. Na Xfinity vitória do Chase Briscoe. O cara fez o que quis na prova. Não teve pra ninguém. Destaque pro Ryan Seagy, que com o carro cacareco ainda foi heróico de aparecer na liderança e tentar. Mas ninguém ganharia do Chase Briscoe. Nem se Dale Earnhardt descesse pra correr na Xfinity Series, ele ganharia do Chase Briscoe. Entendeu? E na truck, a vitória foi do Brett Muffitt. Também corridaça na truck. Mas os olhos da truck, Brett Muffitt, bem feito pra você. Os olhos da truck estavam voltados pro carro 17 de Haley Deegan. Chegou numa 16ª posição. Brilhante. Felizmente, graças ao bom Deus, aquelas notícias ensandecidas. De que ela poderia correr no 43 na Cup. Gente, é loucura pegar ela da arca pra Cup de uma vez. Não. Coisas mais realistas, pelo amor de Deus. Felizmente. Quem foi o chumento que falou isso? Não, quem foi o chumento que soltou isso? Chumentos americanos, ô Eric. Você sabe que tem chumento no lugar do mundo todo. Sim, mas pelo fome. Grandes chances dela correr na truck no ano que vem, realmente. Aí faz mais sentido, meu amigo. É, se entrosou um pouco, bacana. Se não me engano, já foi confirmado, tá? Deegan, corre na truck no ano que vem. Que bom. Que bom. Essa aí tem talento pra voar longe. É só a Nascar ter paciência, né? Seus bandos de descerebrados. Vocês não têm paciência com ninguém? É estrangeiro e é mulher, vocês não têm paciência. É. A Nascar é Nascar, né, pô? É. Como eu diria, como eu diria Yasmin Monteiro, é o maior reduto redneck do mundo. É. É o lugar mais preconceituoso que a gente gosta. É. E pior não é isso. O pior é que... Tudo bem que agora estão começando. Ah, e só uma coisa. Quem aparecer nas redes sociais dizendo que a Danica Patrick não corre nada, eu vou bloquear. Porque já tá mais que provado que os mecânicos da Storch Haas é que não tinham paciência com a Danica Patrick. É. Porque o Almirola é tão ruim quanto a maioria dos pilotos e tá com o carro voando. Mesmo não ganhando. Prova ainda. Não, a Danica ganhou corrido na Indy. Não, tô falando do Almirola. Não, não. Não, tô falando do Almirola. Tô falando do Almirola. A Danica ganhou corrido na Indy. Esse argumento já mata qualquer coisa. E quem é Eric Almirola? O cara tem nome de... O Almirola não somente ganhou prova na Indy. O Almirola foi pole na Indy, tá deitando a 500. Cara, tem uma prova dela duelando lado a lado com o Jimmy John, só que é sensacional. Simples assim. Ô, Rodrigo. Diga. Rápido. Não, rapidamente. Só confirmando. O meu... Ah, não. Agora que eu entendi aqui a diferença é que eu... Agora que eu achei. Eu botei o BK e você botou o Chris Jr. Mas os dois, os três... Eu tinha confundido. Foi mal. Você acha que eu vou votar em Brad Keselowski? Que tem um apelido de Brad sujinho. Então, mas... Não, Pedro. É doente que eu diga. Tá, tudo bem. O raciocínio poderia valer pro Truex Jr. Que rodou de propósito pra beneficiar o companheiro de equipe. Fez a equipe praticamente falir. Fez ele ser expulso praticamente da categoria. Teve que buscar abrigo na Fone 2 Row. Mas ele se regenerou e ganhou o título com a Fone 2 Row. Ô, Rodrigo, só pra constar o Papu... A única igualdade que tem é o 4, 11 e o 9. Sim. Nós estamos pendurados por... Por... Brad Keselowski ou... Martin Truex Jr. Ou nenhum dos dois. Ou Chase Elliott. Não, mas aí se ele passar, nós dois desclassificamos. Não, eu digo assim. O diferencial... O diferencial... A gente só é quem consegue classificar 3 ou 2. É. Vai ser só isso mesmo. Porque os 4 a gente não vai conseguir lacrar. Vai não. De novo. Em intervalo, vamos pra uma pausa. Mais uma pausa. Mais uma segunda pausa. A gente já... Já... Volta.